Tá cada vez melhor, tá cada vez mais bela, quem ama Camacan trabalha por ela, minha Camacan tá melhor. E dando continuidade aos festejos alusivos aos 60 anos de Camacan, estamos aqui neste momento para a inauguração dessa quadra de esportes, onde vocês podem assistir, podem ver aí diversas autoridades, vereadores, prefeitos, vice-prefeitos, secretários, assessores municipais, pessoas que estão contribuindo para o crescimento dessa cidade chamada Camacan. A gente vai fazer uma panorâmica para que vocês possam acompanhar neste momento festivo alusivo aos 60 anos da cidade de Camacan. Lembrando que já tivemos hoje pela manhã sessão solene na Câmara Municipal de Vereadores, tivemos um outro encontro na quadra do Colégio Municipal, Luciano Santana, Colégio Municipal de Camacan, com presença de vários prefeitos, de deputado, representante de deputado, enfim, de pessoas que vieram a Camacan para dizer sim ao seu dia, para festejar este momento e mostrar o quanto Camacan é amada por todas essas pessoas. Tanto o prefeito Paulo Dugais, quanto o vice-rádio Panelinha, juntamente com os vereadores ali, vocês podem observar vários deles aqui presentes, estão neste momento, como eu disse, para a inauguração desta quadra aqui, que é a quadra esportiva que teve a participação de recursos públicos vindos através de emendas, através de luta travada para que essas coisas possam acontecer. Portanto, o Jabinho nos acompanha aqui. Primeiro a gente vai ouvir aqui o ex-prefeito Ozião para falar um pouco sobre esta obra que está sendo inaugurada neste momento e veio prestigiar o seu amigo Paulo Dugais. Olha, Paulo, na verdade, esses recursos aqui são de 2009, se eu não me engano. São recursos de uma emenda parlamentar da deputada Alice Portugal, que estava praticamente já perdida na Caixa Econômica. E, graças a Deus, na época conseguimos assim destravar, entendeu? Não só daqui, como também uma quadra que tinha no distrito de Leaventura. A de Leaventura, infelizmente, não foi conseguida. Mas, no decorrer do tempo, as coisas foram se ajeitando. Então, aí o nosso secretário André também é conhecedor disso. E queremos também aqui agradecer a deputada Alice Portugal, na pessoa de Lucas Muniz, que foi através realmente deles e da professora Conceição. E Deus nos ajudou com a eleição de Paulo. Paulo deu continuidade ao trabalho, juntamente com o Rai e a sua equipe. Então, estamos aqui hoje, gratos a Deus por estar aqui nos prestigiando e nos presenteando com essa grande obra, que é uma grande serventia aqui para o município de Camacã, em especial aqui aos bairros Joana Angélicas e aqui a esse Frederico Borges. Então, parabéns, Paulo. Parabéns, Ai. Parabéns a toda a equipe, ao secretariado aqui presente. Então, só quero deixar aqui os meus agradecimentos a toda a equipe, que tem contribuído para o desenvolvimento de Camacã e parabéns, Camacã. Muito bem, aqui vocês podem observar, tem o nosso amigo César da Ambulância, que comanda aí muito bem esse trabalho. Valteci, comanda a limpeza, enfim, outros serviços aqui da nossa comunidade. Ali no modo, a chefe de gabinete e também prestigiando este encontro. O vereador Sinha de Jacareci, que também tem a sua parcela e contribuição, está aqui prestigiando este encontro. Adriana, que trabalha com o grupo do prefeito, enfim, lá no município, prestigiando também serviços. Primeira-dama, está aqui ao lado do prefeito Paulo, a nossa querida Patrícia, professora do Estado, que também está aí de forma voluntária, contribuindo, ajudando para essa cidade. Rádio Panelinha, esse é o vice-prefeito da cidade, o Rádio Panelinha. Aí vocês podem acompanhar, podem assistir, e vocês poderão ver e rever quantas vezes quiserem este vídeo e este momento através das nossas redes sociais e do canal do YouTube, blog Paulo José. Como bem disse o ex-prefeito Oziel, esta quadra que está sendo inaugurada aqui agora, ela representa uma importância muito grande para o esporte e poderá atender a moradores aqui do bairro João Angélica, bem como moradores que ficam logo ali no Federico Borges, Avenida, Parque Casa Nova e Portelinho, enfim, outros e outros jovens que poderão se deslocar para cá para ter acesso tranquilamente. Vereador Lucas Muniz, presidente da Câmara, no qual a gente vai passar a palavra aqui também para rapidamente falar sobre este momento, sobre este encontro e, claro, sobre a sua participação juntamente com a deputada Alice Portugal na aquisição deste instrumento esportivo? Boa tarde, boa tarde a todos, boa tarde Paulo José. É com grande satisfação que nós entregamos esta quadra poliesportiva para o município de Camacã, para os nossos jovens, que vai beneficiar, como o prefeito Oziel falou, vai beneficiar o pessoal do João Angélica e do Federico Borges e Redondezas. E quero dizer também e relembrar a luta, realmente, que essa é uma emenda de 2009, que foi pedida através da vereadora professora Conceição, a deputada Alice Portugal, e foi uma batalha, porque, de certa forma, acho que algumas coisas burocráticas deixaram de ser dadas lá para o pessoal do Estado e houve essa demora. Mas, graças a Deus, juntamente com o prefeito em exercício no momento, Oziel, e o vice-prefeito também, o então prefeito hoje, que era vice-prefeito na época, com o secretário de esportes, nós fomos lá em Salvador e conseguimos destravar essa emenda de grande importância e vamos agora entregar, né, um sonho realizado para Camacã e para a gente como político, porque é isso que a gente leva para si, não é nada, é só a gratidão de um dever cumprido. Legal, Lucas Muniz, presidente da Câmara Municipal de Vereadores aqui de Camacã. Ali também vocês podem assistir e ver aí o André, que é secretário de esportes do município, que também tem feito um trabalho maravilhoso com Olimpíadas e com várias outras modalidades esportivas. Vereador Índio Eventos, que representa a São João do Panelinha, presente também o vereador Vanilson, do Pacotão, que também está prestigiando esse encontro, este momento, vereador Lucas, o vereador Júnior Costa, desculpe, o vereador Júnior está aqui, também prestigiando, o professor vereador Juliano, e também aqui o secretário de administração, Gildo Batista, que comanda a administração, é um dos secretários que compõe este governo. Aqui o Humberto também, que também faz parte do secretariado, e está sempre disposto a continuar colaborando e contribuindo para a cidade de Camacã. Prefeito Ozil, tem mais um recado para dar aí, o ex-prefeito? Nas minhas palavras, eu deixei de reconhecer também a luta da saudosa prefeita Ângela Castro, que no momento ela era a prefeita, entendeu? Essa emenda foi conseguida na época da vereadora Conceição, e a prefeita daquele momento, era a saudosa prefeita Ângela Castro, que nos deixou. Legal, tanto aí o ex-prefeito Ozil, fazendo uma menção aí, maravilhosa e claro, a ex-prefeita Ângela Castro, que muito também contribuiu para esta cidade. Eu gostaria de, antes de passar a palavra para o vice-prefeito Rai, também para o prefeito da cidade, ouvir a primeira-dama, a senhora Patrícia, que inclusive ela falará em nome das mulheres, aqui presentes das mulheres que estão nos assistindo. A primeira-dama Patrícia, que também, claro, falará da importância desta quadra esportiva, ela como mãe, como vó, e sabe do quanto é importante a gente ver os jovens inseridos no esporte e terem espaços apropriados para a prática esportiva. Primeira-dama, agosto, lilás, um mês de combate às agressões psicológicas, físicas, de torturas, enfim, todo tipo de agressão à mulher, e é um mês em que a gente resiste também o aniversário de Camacã. Aí a gente faz uma analogia, uma associação rápida. Camacã, cidade-mãe, mês da mulher, mês de combater a violência, mês de incentivar o esporte também. Primeiro, parabenizar a nossa cidade, que ganha hoje esse presente, nessa luta contada agora por Oziel, por Lucas Muniz, a importância desse instrumento, realmente, na vida de jovens, na vida de crianças. A gente já passa aqui pela pista, a gente já vê crianças brincando, jogando aqui. Eu, como professora, como mãe, observo a importância que a educação, o esporte na vida da juventude, na vida da criança, para que justamente a gente crie, se forme cidadãos que não venham a agredir a mulher, que não venham a realizar atos que nenhuma mãe, que nenhuma família, nenhum professor, nenhuma pessoa da sociedade deseja que realize. Então, por mais projetos como esse, por mais emendas, né, Lucas, para o nosso povo, que venham mais quadras, que venham mais recursos, mais instrumentos, que tire o jovem, a criança, do mundo das drogas, que dê ocupação a essa juventude, a essas crianças que tanta gente deseja, como as Olimpíadas que a gente viu acontecer, no esporte, esse final de semana, em comemoração aos 60 anos de Camacã, que coisa linda foi ver aquela praça lotada, o sábado à tarde, sábado pela manhã, sexta à noite, né, à tarde, e o domingo, né, com adultos, com crianças, jovens, idosos, participando de tantas modalidades esportivas. Então, a gente, eu acredito muito na educação, acredito muito no esporte, né, como essa ferramenta para retirar essa juventude, as crianças, de um mundo de criminalidade, de drogas, de violência, e de tantas outras coisas, né. Parabéns à nossa cidade, parabéns àqueles que correram atrás para que essa quadra chegasse até nós. Muito obrigada. Ok, então, nós conversamos aqui com a primeira-dama, a Patrícia, professora, e para muitos até, né, muitas crianças que irão participar aqui, certamente, a Encontra pelas ruas e a chama de Tia Patti. Vamos daqui a hora, com o vice-prefeito Raik, que também falará, né, sobre esse momento, sobre essa inauguração, né, vindo, inclusive, em um momento tão festivo para a cidade, né, Raik, e isso representa uma alegria muito grande para todos. Sim, Paulo José, a gente fica alegre, satisfeito, né, num dia como este, Camacá completando 60 anos, né, já teve várias comemorações durante todo o período da semana, e com este dia, agora, finalizando, estamos aqui para, juntamente com o prefeito, Paulo, ex-prefeito, Osiel, os vereadores, em especial Lucas Muniz, que estamos aqui justamente para entregar esta quadra, que vai, com certeza, está ajudando aí a nossa juventude, né, não precisa mais deslocar daqui para Camacã, lá para o centro, mas vai ter aqui, bem mais próximo deles, aqui nesses bairros, para estar aí brincando. Agradecer aí a deputada Alice Portugal por esse presente, que presenteou Camacã, né, está sendo inaugurado justamente no dia de 60 anos, o vereador Lucas Muniz, né, a sua mãe foi quem conseguiu este recurso ainda na época, e o ex-prefeito Osiel conseguiu destravar este recurso, e o prefeito Paulo terminou de executar a obra, juntamente com o secretário de Educação, André. Então, a gente fica alegre, satisfeito, neste dia, em estarmos aqui todos reunidos inaugurando aquilo que para Camacã é muito importante, o esporte que realmente dá uma grande visibilidade para o nosso município. E que Deus abençoe a todos, e que o seu prefeito do executivo, né, do legislativo, está se buscando recursos para o nosso município, para estar ajudando o nosso povo. A gente fica satisfeito, alegre, por este dia, de 60 anos, estar entregando esta quadra para o nosso povo. E que Deus abençoe a todos nesta tarde. Ok, muito obrigado, vice-prefeito Raikon, vocês estão assistindo a gente aqui nesse momento de inauguração, e tenho certeza que outros anos virão, com inaugurações, com festas, com eventos, Camacã hoje poderia estar vivendo, né, uma tarde com trios elétricos, com bandas, com blocos nas ruas, nas avenidas, fazendo a festa, mas, por conta da pandemia, não foi possível. Vindo para cá, a gente observava outras quadras da cidade em plena movimentação, muitos atletas disputando as mais variadas modalidades esportivas, tivemos pela manhã, né, um encontro na Câmara de Vereadores, em seguida, fomos ao Colégio Municipal, para também participar de atos de homenagem, e o prefeito Paulo Dugais, que está aqui conosco, ele encerrará este momento aqui agora, dessa inauguração, que tenha certeza, né, prefeito, que logo, logo, isso aqui vai estar cheio de vida, com muitas crianças brincando, muitos jovens, muitos adolescentes, praticando o seu esporte, e desfrutando deste instrumento importante para a formação da cidadania. Então, eu queria que, oficialmente, agora, o senhor prefeito pudesse falar sobre a sua alegria em estar entregando à comunidade esta quadra de esporte, este instrumento importante para a formação do povo. Paulo, muito feliz, boa tarde a todos e a todas que nos acompanham e que vão ver este vídeo. Agradecer, primeiro, a Deus, agradecer a deputada Alice Portugal, e como eu venho falando desde a solenidade do dia de hoje, que cada um faz a sua parte. E a gente percebeu aqui nas falas que a ex-prefeita Ângela, em memória, fez a sua parte, a ex-vereadora e professora Conceição fez a sua parte, o prefeito Oziel, na época, hoje ex-prefeito, destravou, Lucas Muniz, esse grande presidente, contribuiu, né, e agora nós inauguramos. Ou seja, tudo é naturalmente, né, então não adianta a gente querer, digamos, competição, porque quem ganha com isso é quem? Camacã, a juventude, o povo do Frederico, do João Angélica, o importante é que este equipamento, esta quadra poliesportiva será de Camacã, então significa que será de todos nós, né, Lucas deu a contribuição, o ex-prefeito está aqui, deu a contribuição, a ex-prefeita Ângela Castro, em memória, a ex-vereadora, professora Conceição, e esses vereadores que estão aqui, e principalmente, vou chamá-lo aqui, por favor, vai aqui ao meu lado, secretário de esporte, cada um tem dado a sua parcela de contribuição, e só foi haver a flexibilização dos decretos, a gente vê que hoje, nós vivemos, né, um outro momento da história de Camacã no esporte, é tanto que, neste final de semana, no dia 27 ao dia 29, foi realizado a maior competição poliesportiva que a região já viu, foram 15 modalidades esportivas, numa ação inovadora e bastante, é, ousada deste jovem secretário, que está fazendo, normalmente, que fez com esse prefeito Oziel, e que está fazendo agora, dando continuidade ao seu trabalho de inovação, e a gente, Lucas, agradece a deputada Alice Portugal, a esse grande gestor Oziel também, parceiro que está na gestão, todos os vereadores, Lucinha, Rai, vice-prefeito, Índio, Vanilson, Júnior Costa, professor Juliano, e os secretários aqui presentes, todos que estão aqui presentes, nosso muito obrigado por contribuir, colaborar, porque esse equipamento, o Pati já bem falou, servirá para ajudar os jovens na prática esportiva, quem pratica esporte, tem saúde, tem vida, tem vitalidade, não é à toa que o prefeito também é de esportista, joga uma bolinha, e joga bem, você viu os pênaltis lá na semana passada, né, então a gente fica feliz, né, porque é um novo equipamento, é mais um, para ajudar a qualidade de vida à nossa juventude, a deputada Alice Portugal é representada aqui por esse grande e competente presidente da Câmara, Lucas Muniz, muito obrigado, nosso abraço à deputada Lucas, com certeza esse vídeo vai chegar até ela, André, parabéns por mais um equipamento, ao Zé, parabéns também por você ter destravado, ter tido a expertise, e como o Zé falou, a gente já aproveita a reforça aqui com o Lucas Muniz, Paulo José, para pedir mais uma quadra e algo a mais, né, porque estamos ganhando esse presente agora, há mais de 60 anos, continua, e por 61 a gente já quer mais presentes, mas até dezembro, pode mandar mais presentes que a gente precisa, tá bom, que Deus abençoe, e a gente daqui a pouquinho vai dar uma entrada aqui, que com certeza você vai querer falar um pouco com o secretário, e a gente vai entrar um pouco na quadra, só para realmente declarar entregue à comunidade, que Deus abençoe, parabéns Camacan, pelo sacerdão André. Então vamos lá, acompanha a gente aí, vamos lá, oficialmente pelo prefeito e toda a sua comitiva, vamos aí portanto ouvir um pouco aí a palavra do secretário de esportes, André, que falará, né, também sobre esse momento, sobre a sua gestão, André, e aí André, você que está sempre inserido no esporte, no crescimento da cidade, com realização de campeonatos, de torneios, e hoje, vem com o prefeito Paulo Dugás e toda a sua comitiva, entregar esta quadra maravilhosa à comunidade. Boa tarde, Paulo José, boa tarde, toda a comunidade de Camacanense, oportunidade essa, um privilégio, eu costumo dizer que a gente está entregando um presente para o município de Camacan, dizer que é como o Paulo e o ex-prefeito Alzeu mencionou, é um desafio muito grande que a gente tem com a comunidade, a gente entende que a parceria, quando ela agrega, ela transforma, ela é transformadora, por exemplo, a gente sabe que em Camacan, eu acredito que não é segredo para ninguém que o meu voto, o meu voto nas urnas foi para uma pessoa que eu tenho uma amizade que eu levo no coração, que hoje é presidente da Câmara como vereador e que a política ela nunca vai sobressair. Falo para ele que voto nele porque a mãe dele não é candidata, porque se a mãe dele fosse candidata, ela seria minha vereadora porque eu tenho como uma segunda mãe, uma pessoa que tem um carinho muito especial e foi ela quem lutou muito para que isso se tornasse uma realidade para Camacan. meu agradecimento à ex-vereadora Conceição, meu agradecimento ao vereador e presidente da Câmara Lucas Muniz, meu agradecimento em especial ao ex-prefeito Osiel da Ambulância, eu sei o quanto ele foi comprometido para que isso pudesse estar acontecendo. Ele e Paulo do Gás, que foi uma parceria que eu costumo dizer que eu nunca vi na política de Camacan algo tão forte e tão real, tão leal de ambas as partes como eu vi de um prefeito e um vice-prefeito. Tanto que isso se demonstrou nas urnas. A gente conseguiu uma campanha vitoriosa. Costumo dizer que não fui coordenador de campanha. Os coordenadores foram Osiel e Paulo. O sucesso da campanha foi muito voltado para ambos e digo mais, Paulo, sou muito grato por tê-lo como um grande parceiro na política. Eu acho que não é fácil lealdade, não é fácil fidelidade, mas assim, você sabe que a minha você estará sempre. Não sou de conversa, não sou de comprometer ninguém, porque assim, a linha na política eu acho que dizem que as pessoas de bem elas têm que entrar na política para a gente tentar reverter, para a gente tentar mudar. Eu acredito muito nisso. Não sou melhor que ninguém, faço naquilo que eu acho que, ouvindo muito, tem uma equipe de secretariado, tem uma equipe de diretores, tem uma equipe de trabalho muito competente, sou do tipo que sou parceiro e assim, quero deixar aqui meu agradecimento a todos, porque a gente não faz nada sozinho. A Olimpíada do Cacau, ela foi um desafio, levei para o prefeito e o prefeito, como ele disse que a gente é inovador, mas não na verdade inovador é ele, porque se ele não acreditar, se ele não tiver uma visão diferenciada, a gente nada faz. Então assim, agradeço ao ex-prefeito Auziel, porque também foi muito parceiro, foi quem, o pontapé inicial da gente transformar o esporte de Camacã iniciou com o prefeito Auziel, porque teve um determinado momento que ele falou, eu preciso e eu quero que a gente mude a cara do esporte de Camacã, eu falei, eu só preciso do seu apoio e a gente vai junto nesse desafio e assim, deu certo, foi muito bom e assim, eu espero que a gente continue, porque a gente é um grupo político e grupo é grupo, grupo a gente tem que se manter unido, é assim, quero agradecer aqui a deputada Alice, a deputada Alice Portugal, a qual eu também votei, acho que umas três ou quatro vezes, então assim, é uma pessoa que fez muito por Camacã, eu espero que faça muito mais, porque a gente precisa, a gente vai correr atrás, Paulo tem feito um trabalho de liderança nos bastidores, assim, que já tem demonstrado que tem uma articulação política muito forte, tem procurado muito, tem sido bem recepcionado, isso prova que hoje já é, por ser vice-prefeito, por estar hoje como prefeito, já ser vice-presidente do CIMA, já mostra um poder de articulação, isso é muito importante para a Camacã, então assim, a gente tem muito a ganhar, então para todos que estão fazendo com que esse instrumento hoje chegue a Camacã no dia do seu aniversário, para que isso hoje seja possível, então meus parabéns para a comunidade, parabéns para todo mundo, estão aqui, parabéns para a minha comunidade, do qual eu tanto amo, abraço a todos. Ok, então palavra ao secretário de esportes, André, e para encerrar e dar por oficialmente inaugurado esse templo sagrado para os esportistas, esportistas, crianças, jovens, adolescentes, que desse local poderão treinar, poderão ocupar as suas mentes com coisas boas, maravilhosas e preparar-se para o futuro, Paulo Dugais declare oficialmente inaugurada esta obra. Nesse sentido, vou chamar aqui os vereadores, o que vai ficar mais perto, o Lucas Muniz, que representa a deputada, meu vice-prefeito, vindo para cá, o Zéu também, fizeram parte dessa história, relembrando mais uma vez nossa gratidão à deputada Alice Portugal, os secretários também, as esposas podem vir também, fique à vontade, né? Fique todo mundo aqui, agradecer ao Zéu, nosso secretário de esporte, todos os vereadores pela participação, dizendo que vem muito mais por aí, com a graça de Deus, e é mais um equipamento, uma quadra poliesportiva que Camacã ganha. Nesse sentido, a gente sabe que nós vamos avançar muito mais em todas as áreas, porque esporte também é educação, esporte é lazer, esporte é cultura, e a gente está ganhando tudo isso. Então, declaro e entrego agora nas mãos da comunidade, dizendo que quem ama Camacã, trabalha para o povo, por ela. Que Deus abençoe. Parabéns, Camacã! Parabéns, Camacã! Tá cada vez melhor, tá cada vez mais bela, quem ama Camacã, trabalha por ela. Minha Camacã tá melhor, e vai ficar muito mais...